A Prefeitura de Manaus realizou o Festival Estudantil de Remo nas unidades de ensino dentro do programa Minha Escola Saudável. Aproximadamente 110 alunos do 5º ao 9º ano, incluindo crianças da zona rural, participaram do Amistoso. Os estudantes exibiram toda a técnica e talento na demonstração de Remo e ganharam medalhas pela participação. Começou a montagem dos principais palcos do maior festival de artes integrados da América Latina, onde artistas amazonenses, nacionais e internacionais vão se apresentar nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Equipes da Prefeitura estão empenhadas em oferecer a melhor experiência ao público e a megastrutura dos palcos é um dos exemplos disso. A riqueza de nossas lendas será representada no palco Guardião da Amazônia, com elementos dos povos que habitaram no nosso estado. Legenda Adriana Zanotto